Paz do Senhor, pastor! Ô minha irmã, paz do Senhor! Pastor, eu tô precisando muito da ajuda do Senhor! Irmã, se eu puder ajudar, vou fazer isso agora, com muita alegria! É que eu tô sem condições de comprar uma sandália. Tem como o Senhor me ajudar? Irmã, o negócio não tá fácil pra ninguém. Mas, o que eu posso fazer no momento é doar as minhas pra você. Você aceita? Amém! Pode levar, é sua! Amém? Deus abençoe sua vida! Muito obrigada, Senhor! É a melhor pastor do mundo! Obrigado! Deus abençoe sua vida! Pastor, paz do Senhor! Pastor, deixa eu falar, eu tô com muita aceita. Eu já andei tanto e não encontrei água. O Senhor poderia me dar um pouco da sua água? Com certeza! Pode levar, é sua, irmã! Muito obrigada, pastor! O Senhor é a melhor pastor do mundo! Amém! Ô, Glória! Jesus é fiel! Como é bom ouvir isso, né? Oi, pastor! Oi, minha irmã, tudo bom? Paz do Senhor! Paz do Senhor! Pastor, eu acabei de ser despejado por falta de condições, que eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel. O Senhor tem como me ajudar? Ô, irmã, como a senhora sabe, eu tenho algumas casas de aluguel e tem uma que tá desocupada. Eu vou lhe ceder essa casa, pra que a senhora fique lá o tempo que for necessário. E quando a senhora tiver pra onde ir, aí a senhora me devolve a chave. Amém, pastor! O Senhor é a melhor pastor do mundo! Amém! Ô, Glória! Deus abençoe sua vida, irmão! Vai em paz, amém? Glória a Deus! O carro tá demorando, sabe de uma. Já tá tarde, eu moro perto, o carro até agora não passou, eu vou me embora caminhando daqui pra ali. É rapidinho, homem! Eu não sei se vocês conhecem, mas aquele pastor que acabou de passar ali, aquele pastor não presta, aquele pastor tropeçou na caminhada. Olha, tropeçou como a história é verdade. É isso que tem acontecido no dia a dia. Você faz tudo por todos. E no momento que você mais precisa, as pessoas te abandonam, viram as costas pra você. Mas fica tranquilo, porque existe um Deus no céu que não dorme. Ele sabe o que você tem feito. Ele conhece o seu coração. E no momento certo, ele vai te abençoar. Muitos podem até ter esquecido de você, mas Deus, ele não se esquece. Pega a visão.